Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Polícia e GAECO cumprem mandados da Justiça em operação contra fraudes na área da saúde. Os investigados são suspeitos de desviar medicamentos de alto custo. Nove pessoas foram presas logo pela manhã. O repórter Gabriel Seafrei tem outras informações pra gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. A investigação apura que o grupo arrecadou 16 milhões e meio de reais com a venda de medicamentos para hospitais e clínicas entre setembro de 2014 e maio de 2016. Esses medicamentos, segundo as investigações, foram obtidos por meio de roubos, furtos e desvio de órgãos públicos. A operação cumpriu hoje mandados de prisão e busca e apreensão em três estados. Goiás, Espírito Santo e também São Paulo, além do Distrito Federal. Nove pessoas foram presas. Elas vão responder por crime contra a saúde pública e também organização criminosa. Uma vistoria também já foi iniciada para apurar os prejuízos aos cofres públicos. O ex-presidente Lula lidera a preferência do eleitorado brasileiro em todas as simulações propostas para a eleição presidencial. É o que mostra a pesquisa Data Folha, divulgada hoje. O Instituto ouviu 2.826 pessoas entre os dias 29 e 30 de janeiro. Nos cinco cenários propostos para o primeiro turno, Lula, do PT, vence todos os candidatos com percentuais que variam de 34% a 37% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, do PSC, aparece com 16% a 18%. Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, aparece com 7% a 13%. E Geraldo Alckmin, do PSDB, tem de 6% a 11% das intenções de voto. O ex-presidente Lula também aparece na frente nas simulações de segundo turno. Se as eleições fossem hoje, Lula venceria Geraldo Alckmin por 49% a 30%, Jair Bolsonaro por 49% contra 32% e derrotaria também Marina Silva por 47% a 32%. A pesquisa mostra ainda que Michel Temer, do PMDB, tem o maior índice de rejeição dos eleitorados, com 60%. E o governo dele é considerado ruim e péssimo por 70% dos entrevistados. A reforma da Previdência proposta pelo governo Temer é o maior ataque aos direitos da classe trabalhadora. As maiores vítimas são mulheres trabalhadoras urbanas, rurais, professoras, negras e idosas. O novo texto despreza os diferenciais de gênero, raça e desigualdades regionais. A reportagem é de Jô Miag. Por ano, a mulher trabalha em média 384 horas a mais do que nós homens, somadas às jornadas doméstica e de emprego. Este é apenas um dos motivos para que elas sejam contra as mudanças nas regras da aposentadoria propostas por Michel Temer. É também outra injustiça que recai sobre as mulheres. Porque, em geral, se você olhar as famílias mais pobres hoje, muitas, inclusive, são mantidas por aposentadoria das idosas que estão dentro da casa. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com